Vocês lançaram três singles antes de lançarem efetivamente o disco em si. E foram para o México, Estados Unidos, Argentina e outras partes do mundão. Como é que é pra vocês, assim, uma banda underground total, verem a dimensão do som de vocês chegando na galera que nem fala português e também em outras partes do mundo? Eu pensei um pouco sobre isso, assim. Eu acho que é legal porque junta as bagagens culturais, mixa bagagens culturais, entendeu? Nossas do samba, da bossa nova, da tropicália, do que é comum a eles também, com a bagagem deles, entendeu? E isso pode trazer parcerias boas, parcerias interessantes de projetos, entendeu? De festivais e tal. Pô, que interessante esse ritmo aí que você colocou nessa música, que legal. Porque pra eles é novo, que pra gente já é velho, que pra nós é novo, pra eles já é velho. Por aí vai. Sim. Pô, na praia do Marrocos, pô. Ah, não, tem outra parada. Porque, assim, apesar do que o Bruno falou de samba, não sei o que, então, apesar de, assim, não ter claramente, né, um samba na nossa música. Que é pra totarra que parece um pouco o samba, né. Aquilo tá, de certa forma, tá impregnado na gente, né. Então, a forma da gente tocar, né, a forma de quando a gente for tocar um rock, é... Vai sair diferente do que um americano tocando rock, entendeu? Vai ser diferente, porque a gente tem um outro, todo esse, um outro background cultural, né. Então, aquilo tá impresso já na gente. Vai sair de outra forma. Sim, sim. E, e... fala aí, fala aí alguma coisa, Roberto. Não, eu acho só mágico. E eu acho que também é um pouco sinal dos tempos, né. Essa coisa do rock and roll tá nessa internet, nesses buracos de podcast. E que não interessa muito. O sujeito tem lá 350 seguidores, entendeu? O Pedro tá fazendo um trabalho muito bacana de comunicação da banda. Ah, o cara se interessa num... Boa, tá lá. É um podcast do cara na França, com um monte de artistas, branco e índio. Eu acho incrível. E uma gente curtindo, gostando. É que morre isso.